DJ Sidney Oh 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 DJ que agita galera Ela é a primeira dama A mulher do patrão Noquinha só pequinha Só gosta de pressão Ela é a primeira dama A mulher do patrão Novinha só pequinha Ela gosta de pressão Podem até nos separar Mas nosso amor nunca vai acabar Eu não jogo pra perder E nem jogo pra ganhar Quero apenas ter vocês Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar Oh 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 DJ que agita galera O que a cachaça fez comigo Que eu tô louca, louca, louca Essa mistura é um perigo Tô louca, louca, louco Eu não sei De onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei Que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei De medo Em segredo Guardei o sentimento E me surto